Hoje a equipe da Goiás TV está no município de Edeia, no primeiro fórum dos secretários municipais de cultura do estado de Goiás. E presente também a caravana de Cachoeira Dourada, temos o privilégio de receber aqui o vice-prefeito Belair, que faz um grande trabalho ao lado do prefeito Rodrigo Rodrigues, importante o primeiro fórum dos secretários municipais aqui de Edeia. Sem dúvida alguma, Cachoeira Dourada vem prestigiar aqui, também em nome do Rodrigo Rodrigues, aqui com a nossa representante e coordenadora Mônica Rodrigues, representando o nosso secretário Cabo Martins, e vem aqui prestigiar esse encontro muito importante aqui em Edeia, onde a gente vem parabenizar o prefeito Vaguinho. Um momento histórico para Goiás, né? Aqui é um pontapé, onde esse fórum dos secretários municipais de cultura vai fortalecer e estabelecer um marco e procurar convergir as forças para que a cultura goiana se estabeleça no cenário nacional com mais ênfase. Vamos falar um pouquinho do município de Cachoeira Dourada, que verdadeiramente está um canteiro de obras. Prefeito Rodrigo Rodrigues, com toda a sua equipe, um excelente administrador, uma excelente equipe, você nos acompanha e sabe como mínimos detalhes, ele vem cuidando do seu povo e um agricultor, um agropecuarista que tem administrado com excelência os recursos que vêm. Então a gente está cuidando da infraestrutura como prioridade, a saúde, a assistência social, a educação, e Deus tem honrado os nossos trabalhos e tem dado certo.